Feira do Troca de Garanhuns Pernambuco, através do nosso canal, mais uma vez aqui na Feira do Troca. É a Feira do Troca aqui, diretamente com Garanhuns. Feira do Troca, aqui na Feira do Rua de Garanhuns. A garrafa aqui. A garrafa aqui, olha. A garrafa aqui. É a Feira do Rua, a Feira do Troca, diretamente com Garanhuns Pernambuco. Da central de abastecimento. Em Garanhuns. É. É. É aí. A garrafa aqui. A garrafa. A garrafa aqui na Feira do Troca de Garanhuns. A garrafa. Olha. Olha, aqui é assim, olha. Relógio das 5 de som roco. Tem de tudo aqui, ó. Ferramenta. Aqui é de tudo aqui, olha. Tem de tudo aqui na Feira do Troca. Tem de tudo aqui no Reira do Troca. Tem de tudo aqui na Feira do Roca do Troca. Tem de tudo aqui na Feira do Troca. Olha aí. Tive tudo aqui para vender hoje. Corrente de praças. Valeu, Badão. Lovo. É só de relógio o nome. Valeu. Beleza. Olha, pneu novo aí, olha. Olha os pneus aqui. Olha. Olha isso, né? Aro frio e aro cabelo Zero bala aí Olha Não sei o chefe, mas parece que é difícil Entra pra frente Olha Som de carro Olha É a feira do troca do Garenice Vem conferir aqui Aqui na Seas, em Garenice O que é que faz aqui? O que é que faz aqui? É a feira do troca do Garenice Feira do troca aqui Olha Olha aquela oferta aí Até fruto eu tenho aqui Minha lancia Olha O que é que faz aqui? Festa na hora aí Festa na hora 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 Festa na hora